Olá, olá, olá! Boa tarde! Nesse pinzinho de tarde do dia 20, véspera de solstício de inverno, dia 20 de junho de 2020, estamos aqui, eu estava, ah, chegou já, aqui deu certo, aqui estamos em casa, nesse Instagram. Então a gente combinou de fazer pelo Facebook, né, a live com Dona Maria Silva, minha avó, mas migramos aqui pro Instagram, né, então ela chegou e eu já vou chamar ela, já vou convidar ela, isso, já está tudo pronto, posso chamar Dona Maria? Ó, o pessoal já está aqui, já está aqui, gente, migrou do... vai avisando, gente, que quem estava ali no Instagram... Ai, chegou todo mundo, já tem umas 10 pessoas, que ótimo! Vai avisando lá no Facebook, a vez das pessoas, que agora foi. Então vamos lá, já vou chamar, Dona Maria, prepare, prepare, já vou chamar, vou só avisar aqui, ó, hoje, sábado, fim de tarde, dia 20, 20 de junho, véspera de solstício de inverno, vamos ter um tema muito lindo com uma convidada mais que especial, que é a Maria Silva, que é minha avó, e a família chegou toda pra dar esse axé, meu Deus do céu, que força! Uh, o tema é São João, São João, tempo de fogueira, tempo de levantar mastro, levantar santo, comida, fartura e histórias de Maria. Então, estou muito feliz, as pessoas também, no meu Instagram, profissional terapêutico, enviou um convite pra um monte de gente, todo mundo adorou essa ideia, e eu estou aqui, me vulnerabilizando pra vocês, as pessoas que me acompanham enquanto artista e terapeuta, dessa relação muito íntima que eu estou trazendo de casa, que é a relação com a minha avó. Então, ela tem muito pra ensinar, mas ela quer aprender muito ainda também. Então, com vocês, Dona Maria, Dona Maria Silva. Minha mãe, que estão lá fazendo essa ponte tecnológica, pra ajudar ela a estar aqui na tecnologia. Boa tarde a todo mundo! Boa tarde a muita coisa que eu sei, que eu aprendi. Deus te abençoe, Juliana. Primeira coisa, Deus te abençoe. Calma, avó. Deixa eu lhe pedir a bênção. A sua bênção, minha rainha. A bênção? Deus te abençoe. Axé, axé, a bênção. A gente ganha pai de santo, mãe de santo, pai de um monte de coisa, mas a gente tem que se lembrar que os nossos pais e as nossas mães de santo, primeiro, tá aqui, ó, no sangue, a nossa avó, nossa mãe, nossa tia, nossa bisa. Então, vó, vamos só passar uma coisa aqui técnica. Tá me escutando bem? Tá me escutando bem, vó? Tô te escutando. Tá, também tô te escutando. Tá me vendo bem? Estou. Então tá. Gente, já temos aqui mais de 10 pessoas assistindo a gente, nesses poucos minutos. Tá chegando mais gente. Então, gente, o primeiro recado é esse. Lembrar dos nossos mais velhos, né? A gente começa a cultuar muitas pessoas de fora, chamar de mestre e mestra. Nosso primeiro mestre e mestra. A minha mestra, a primeira, é essa mulher que tá aqui. Se chama Maria Silva. Mãe de minha mãe. E tá chegando uma luz aí na senhora, né, vó, que tá um pouco escuro. Pede pra acender a luz. Melhorou? Melhorou, Jorge. Já tô aqui te agradecendo. Mostra a sua face aí um pouquinho. Meu irmão. Que tá ali nervoso comigo. Juliana, não sei, mexer nesse negócio de Facebook. Era pra gente testar isso antes e parará. Né? Olha aqui, Jorge, que eu tô te agradecendo publicamente por você estar ajudando aí na tecnologia. Dá um salve, salve. Salve, esse é meu irmão, né? Muito obrigada. Também. Vó, a senhora tá bem? Tô bem, graças a Deus. Muito bem. Tá bonita? Cabelinho arrumadinho, essa roupa linda. Manda o tempo assim, arrumadinho. É verdade. Gente, uma das coisas que a minha avó me ensinou é cuidado. Desde nova eu vejo essa mulher passando creme no corpo e ela gosta de estar cheirosa e é sabonete. Ela gosta de ganhar presente de sabonete, gosta de dar também sabonete presente. Então, ela tem uma estética, um autocuidado. Né? Com o que que a senhora aprendeu isso, vó? A se cuidar, assim? Arrumar? Comigo mesmo. Aprendi comigo mesmo a arrumar. Porque eu passei muito. E aí, como a gente passeia muito, a gente tem que se arrumar. Andar cheirosa, arrumadinho. Cabelo arrumado. Um batonzinho que eu não fico sem. Isso, um batonzinho da minha avó. Ei, Fê! Essa é a minha avó, Maria. Minha amiga daqui. Perdoe. Vó, mas o batom, a senhora tem essa coisa. Sempre tem um batonzinho na bolsa, né? Um batonzinho. Adora estar cheirosa. E, vó, mas não foi sempre assim, né? Quando a senhora começou a despertar pra esse autocuidado, a passar uma coisa no corpo? Era adolescente? Quando que começou? Não, eu morava na fazenda. Com 19 anos, lá eu mexia com carro de boi. Mexia com leite. E plantava muitas plantações. Nós comíamos, nós plantávamos. Eu e meu pai. Nós ainda temos fazenda até hoje. Tem o sítio. Aí pega... Não, mamão, mesmo? Hã? Como que chama a fazenda? Fazenda 2, irmão. Isso. Tem o lugar do diamante. Estrela do mundo. É, onde tem muito diamante. Eita! Eu nasci e fui criado lá. E agora, com 19 anos, eu vim pra cidade, casei, tive cinco filhos. E, graças a Deus, todos os cinco filhos foram sadi. E quem fez o parto meu foi a Chá Dita, minha tia. Ela é quatro parto, meu. Só nós duas. Aí, no segundo, no último filho, eu fui pro hospital. Que é o meu caçulo, o Silvino. Um caçulinha. É, o caçulinha. Aí, pega e eu fui criar meus filhos, né? Que aí o marido separou de mim. Eu fui criar meus filhos sozinho. E ele começou a trabalhar com 10 anos. Cada um com o lado trabalhando pra me ajudar. E eu também trabalhando, lavando, passando. E costurando. E ajudando nas casas das pessoas, pra não passar parta. Mas, graças a Deus, eu criei, estudei meus filhos. São todos formados. Graças a Deus. São todos formados. Tem uns, tem até três formaturas. Vó, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Então, começar dizendo que essa live, assim, pra mim, é muito especial, Vó, ter a senhora aqui. Que é um lugar de trabalho meu. Que eu tenho trabalhado muito com esse negócio aqui de estar ao vivo. Como se fosse uma televisão. Então, eu fico, assim, muito emocionada de a senhora estar aqui. Porque a senhora, com essa idade, se renovando. E a gente poder estar fazendo uma coisa, assim, a gente que está tão longe. Eu estou aqui no Nordeste, no Grande do Norte. A senhora em Minas Gerais. A gente sabe como sente falta uma da outra, dessa relação. Mas a senhora está de parabéns em poder se renovar e ter dado o seu sim pra estar aqui. Com um monte de gente te assistindo, de vários lugares. A gente tem pessoas aqui da Itália, aqui de Natal, de São Paulo. De vários lugares assistindo. Pra te conhecer. Pra conhecer as suas histórias. Pra conhecer a senhora, que é uma mestra. É uma mestra. Que tem muito pra ensinar, mas ainda quer aprender muito, né? Então, eu admiro muito a senhora. E eu preciso contextualizar, falar isso, né? Admiro muito a força que a senhora tem na vida, na fé. E a força de aprender, vontade de aprender, né? Então, a senhora, às vezes, parece uma menina, né? De tanta vitalidade, de tanta força, de vontade de viver. Isso é muito bonito. Isso é muito louvável, avô. Então, a sua bênção sempre. E eu queria que a senhora começasse me dizendo, assim, desde o seu nascimento, assim. Como que foi? A senhora morou na roça, aí a senhora nasceu. Da minha bisa, né? Levina, nossa avó Levina. Que Deus atém em bom lugar, os orixás. Então, eu a conheci. Tenho algumas memórias, né? Mas aí a senhora nasceu na roça. Lá na fazenda, dos dois irmãos. Foi um parto normal. Oi. Oi, Lá. Lá, foi um parto normal. Foi só nós. Só eu e minha mãe. Não tinha parteira, não. Só eu e minha mãe. Ah, foi só... Foi na toa. Foi... Não tinha ninguém. Não, não tinha ninguém. Só eu e minha mãe. Nós foi tudo desse jeito. Nascido lá, foi só pra minha mãe. E graças a Deus, nós fomos muito felizes. E quantos irmãos a senhora tem? Foi dez irmãos. E quantos estão vivos? São quatro que estavam vivos. Como que... Qual que é os nomes? Vamos falar aí, ajuda... E essa memória aí. Primeiro eu, né? Aí o segundo é o Sebastião, que mora na fazenda ainda, que a fazenda é nossa. E a Fátima, que mora em Estrela do Sul, na Terra do Diamante. E a Maria de Lourdes, minha irmã, a caçula, que mora na Itália. Tem muito tempo que eu não vejo ela. Ela mora na Itália. Tem minha sobrinha também, que mora lá na Itália, a Rosa. E aí, então, tem esses quatro vivos, né? Tem. E os que já se foram? Como chama o nome dessas pessoas? Seu irmão. Joãozinho. Ana, é... Adesina, Ormesina e Nezinha. É o que morreu. E aí... Sim, aí a senhora cresceu na roça e quando era criança, a senhora era igual uma criança solta, assim? Subia em árvore? Como que era? Ou era mais tímida? Não, eu chamava de casinha. Aí subia nas árvores, brincava de cozinhadinha. De muitas coisas nós brincavamos. Nós trabalhávamos. E a senhora lembra, avó? Quando a senhora fecha o olho, a senhora lembra da sua infância ou falha um pouco? Não, eu lembro ainda de tudo. Lembro sim. E aí na adolescência, a senhora foi começando a ficar mocinha, ganhar corpinho de mulher, os peitinhos crescendo, tudo ficando mais mocinha. E aí como que era essa fase? O pai tinha muito ciúme. Meu pai e minha mãe tinham muito ciúme de nós. muito mesmo. Não deixavam nós sair, nós saímos só com ele. Ele era tocador de sanfona nos bailes. Aí ele levava nós. Aí nós dançávamos. Nós íamos embora, mas ele... E, vó, tem alguma música que a senhora lembra que seu pai cantava sempre? Não, não lembro agora as músicas que meu pai cantava. Não lembro. Mas a senhora cresceu escutando a sanfona. A sanfona. Ele gostava muito de tocar a sanfona. Tocava pra nós dançar, vinha as colegas dançar, porque tem tanta gente lá em casa. E ele tocou. Sempre peça. E aí a senhora virou adolescente? Eu lembro de uma história boa que a senhora me contou uma vez, que a senhora pegou um cavalo pra ir, né? Eu tive a chance de conhecer a roça, né? Dormi uns tempos lá. Passei uns tempos. Aí a senhora pegou um cavalo, uma época, e foi visitar lá um vizinho. A senhora andava muito a cavalo, né, vó? Demais. Ela deu pra um forte, né? Eu fui levar comida pros trabalhadores. Peguei o cavalo. Aí a vó passou no pé de mangueira. Me conta essa história aí pra gente. Peguei e fui levar comida pros trabalhadores. Gamela de comida. E na hora de eu botar o cavalo, ela passou perto de um pé de manga e não quis andar. Aí eu xingava muito, aquele nome feio, que eu não gosto nem de pensar. A senhora era nervosa? Eu xingava muito. É. Aí quando eu cheguei em casa, eu desmaiei e não vi nada mais. O cavalo não andava. Porque essa pessoa que eu chamava ela, ela tava na garota do meu cavalo. Quando eu cheguei em casa, ela pegou, me jogou no chão e me largou o cavalo. Era um espírito? É. Eu não sei o que que é. Acho que é o diabo. Eu quero ver o lá, ver o lá. Eu não posso falar o nome. De jeito nenhum. Por que, vó, que não pode falar o nome? Não, não pode. Tá chamando vontade pra dentro de casa. Não pode xingar. Ó, esse é um conhecimento muito antigo, né, vó, ancestral. A senhora conheceu o meu... A senhora veio aqui em casa, né? A senhora conheceu aqui em Natal. A senhora conheceu o meu pai de santo, né? Meu pai de santo. E ele fala muito isso. Babá Jorge de Oxaguiã. Ele diz muito isso. A gente tem... A palavra tem poder. Então, a gente diz, né, dentro do candomblé, a gente... Toda palavra que diz tem força. A gente diz uma palavra ruim, traz coisa ruim. Então, a senhora já tem... Aí, a Fernanda tá falando aqui. Tem coisa que não pode falar o nome. A Fernanda tá dizendo. Não pode esquecer. E é isso mesmo, né, vó? Que a palavra tem poder, né? Não pode falar o nome. Não é só essa palavra. São outras também. Tem outras também. E aí, a senhora não fala de jeito nenhum. Não, não posso. Não gosto de falar. Vó, e aí tem também uma coisa que a senhora me contou. Que a senhora matava muita cobra, né? Matava as cobras. Como é? Matava muita cobra. Lá tem muita cobra. Demais mesmo. Mas, graças a Deus, nunca atendeu nós. Nunca fez nada com nós. Nós matava elas. Vó, isso, Fê. A benção, mãe Isa de Nanã. A Fernanda tá falando aqui. A Fernanda é de Belo Horizonte. E mora aqui em Natal. E tá falando que a mãe dela também ensinou isso pra ela. A mãe de santo. Que não se pode falar o nome de certas coisas. Isso mesmo. Conhecimentos antigos e ancestrais poderosíssimos. Vó da cobra. A senhora uma vez me lembra. Eu era criança e eu lembro de alguém me contando que a cobra mamou em alguém que tava grávida. Tirou o bebê. Que história é essa? Não. Minha mãe tinha ganhado o neném. Aí pegou e ela tava dormindo. A cobra pôs o rabinho na boca do neném e mamou o leite da mãe. A jiboia. Mas isso é verdade mesmo, vó? É verdade. Eu ainda era sorteira ainda. Tava morando com ela. A senhora viu? Eu era a caçula naquela época. Eu vi tudo. Meu Deus. Lá ainda tem a jiboia, até hoje. É a filhote. Os filhotes dessa família. Hã? É os filhotes dessa jiboia grande. A família, é. Ela mamou na mãe e deu o rabinho pro neném ficar mamando pra não chorar. E aí? É verdade. E aí a Bisa viu aquilo? Foi acordada? Como foi? Não. Ela tava dormindo. Nós que vimos. Nossa senhora. E quem que era o bebê? Eu não sei qual é a delas que era. Não sei se era a Nenzinha, se era o Pedro. Vó, e aí a senhora hoje, por exemplo, a senhora não pode nem ver cobra, né? A senhora não pode nem ver? Não. Porque a senhora... Vó, mas a senhora lembra mesmo? A cobra mamando o peito? Lembro. Nem cobra, nem sapo. Eu não gosto de ver. Mas porque a senhora matou muito, né? Pois é, sapo. Nossa senhora, um monte de medo de sapo. Vó, mas não acontece, não rola assim um arrependimento de ter matado esses animais tudo? Não. Não arrepende. Mas porque a senhora... Não arrepende. Não arrepende. Mas por que a senhora não vê? Eu não gosto de ver que eu tenho medo agora. Eita, chegou aqui, gente, lá de Porto Seguro. Falou que tava lá no Face esperando. Sejam bem-vindas. Minhas irmãs maravilhosas, a benção. Que bom, que bom. Essa é a dona Maria, minha avó, uma mestra. Contando aqui histórias muito valiosas. Histórias do cavalo, dos espíritos. História também que ela contou aqui da cobra que ela viu mamando no peito da mãe dela e dando o rabo pra criança mamar, que ela mesma viu. Contando aqui a história que a gente não pode falar certas coisas, palavras porque chamam as coisas ruins. Então, muita aprendizagem aqui. Vó, e aí a senhora foi crescendo. Então, assim, a senhora tinha relação com os animais, porque morava na roça, a mulher da roça, né? Vó, aqui o pessoal te pedindo a benção aqui, viu, vó? Deus que a benção. Axé. Vó, aí a senhora cresceu uma mulher da roça. A senhora, o cavalo era seu meio de transporte, né? A roça. Lá não tinha médico pra atender nós, aí nós foi crescendo, veio pra cidade. Foi só meu pai e minha mãe lá. E quando ficava doente? Como que fazia? Nós tínhamos nossos remédios lá, nós mesmos fazíamos os remédios pra tomar. Remédio de horta. Vó, hoje em dia tá muito se falando na tal da garrafada. A gente faz garrafada pra lá, pra cá? A senhora aprendeu a fazer garrafada? Fui quem? Não, eu aprendi mais ou menos que eu já sinto. A mulher que punha a carta aqui perto de casa. Aí ela já faleceu. Mas é poucos ramos que eu sei que põe na garrafa lá. Entendi. Mas ali na Livivena, ali, a senhora aprendeu o que, assim, de fazer de remédio? Vai, a Levante, a Estimil, já é bom pra pessoa, pra infecção. E pé de perdiz, agudãozinho. É muitas coisas. Aprendeu também a tata febre, né, vó? É. Natural. É, muitos remédios. De horta aqui é bom. Nós nunca foi em médio. Só depois que eu casei que eu vim. Vó, e por que que a senhora acha que, hoje em dia, tanto de gente vai no médico toda hora? A senhora acha que a gente morou na roça, a gente sempre fica doente. Porque não tratou, aí sempre fica doente. E eu peguei, tem problema de coração, que é o PCB me mordeu, chupou meu sangue lá na roça. Que era de Paua e Pique, né? Caso de Paua. É, tinha muito PCB, tinha muito... Que é esse bicho que chupava a gente? Vai beiro. Aí nós deu chaga. Nós tudo tem a chaga. Tudo mostra problema de coração. Mas por causa do bicho, né, vó? Aí a senhora pegou a chaga, né? Por causa do bicho, da chaga, né? É, agora nós temos que ir sempre no médico, fazer o zinzão, olhar como é que tá o coração. Não, vó, mas o que eu perguntei foi, hoje em dia, eu tô fazendo uma ponte entre o passado e o presente. Então, hoje em dia, as pessoas, elas vão muito no médico. Por que que a senhora acha que o povo que nasceu na roça não vai? Tanto no médico, porque não tá doente, certo, né? Ou tem medo do médico. É porque o pessoal ficou mais forte ali na roça, né? Aprendeu a passar mais desafio, né? É. A diferença de ser criado na roça e na cidade, Vó, qual que é? Uai, eu preferi ficar na roça, porque na roça é bem melhor. Tem mais fartura, muita coisa. Preferir na planta, né? É, na roça é bem melhor. Vó, e aí a senhora, aí a senhora foi ficando, né? A senhora já falou histórias da infância e tudo que a senhora viu. Aí a senhora foi ficando adolescente, toda bonitona. O Jorge falou que vai trazer uma foto. Gente, a minha avó, não é por nada não, mas se eu tiver metade da beleza dessa mulher, eu vou ficar muito feliz. Mostra aí a foto dela. Ela é assim, maravilhosa, mas olha essa mulher. Olha aí, que deusa. Que deusa, que deusa, gatona. Maravilhosa com esse cabelão. Vó, e aí me conta aí, como que foi quando a senhora começou a namorar, a paquerar? Como que era? Era entre os primos? Não era? Como era? Tinha sempre o seu avô, né? Meu bisavô tocando sanfona, mas aí era festa. Sempre junto com a nós, sempre junto. Sempre junto. Mas aí a senhora lavava muito, eu lembro que a senhora me contava, mas a senhora só lavava roupa, né? Ali, com a... Lavava no corvo. Com a capa, né? É, ela tinha o corvo, mas lavava a roupa, ela no corvo. Isso, e aí... Lavava no corvo. Sim, e aí a senhora me contou uma vez que tinha uma menina que ficava muito implicando com todo mundo, aí a senhora uma vez pegou o sabão e jogou nessa mulher. Como que era a história, vó? Ela me implicava, peguei a bola de sabão, mandei na cara dela, olha. Vó do céu! Agora, hoje, eu sou uma mulher que eu não gosto de briga, não gosto de ver briga. É verdade, mas é por que que a senhora brigou assim? Era muita implicância, irritando? É, sujava a água, não podendo lavar a roupa. Ela sujava a água para não poder lavar? Para mim não lavar a minha roupa, aí eu peguei o sabão e joguei na cara dela. E depois, vó? Vó, ficou de mal. Ela morreu de mal mesmo. Eita, mas nós não podemos fazer... Hoje, a senhora... Gente, a minha vó é uma das pessoas que mais foge de briga, é uma pessoa mais pacífica que eu conheço. Mas ela, antigamente, foi sangue quente, né, vó? Foi. Tinha o sangue muito quente, né? Agora eu não estou de briga mais, eu sou da paz. Da paz, né, vó? Mas tem hora também, vó, que se a pessoa fica implicando demais, fazendo essas ruindades, essas maldades, não dá para aguentar muito, não, né? Que maldade é essa? Está ali lavando roupa no seu canto, a pessoa joga água suja e tudo. Por que que a pessoa faz isso, vó? Pois é. É assim mesmo. Tem gente que implica a gente. Tem gente que implica de graça, né? Aí nós temos que dar um rei, né? Um rei, assim. Já morreu, deixa ela lá. Ei, salve, salve. Deus até em bom lugar. Minha vó, e aí a senhora cresceu e aí conheceu o meu avô, que também era sanfoneiro, que também tocava música. O que que é isso, né? O seu pai tocava no fundo, era com o marido. Cantava nos bailes. Era um artista, né? É. E aí, mas... Ele fazia as músicas dele. Sim, que Deus o tenha também em um bom lugar, né? Que já se foi também. É. E aí, vó, a senhora, como conheceu ele? Foi paixão, assim? Se apaixonou? Não, meu Deus. Foi nos bailes que eu conheci ele e passei a namorar com ele. Nos bailes? Nos bailes. Às festas nós íamos. Ah, se a senhora conheceu ele, passou. Mas tinha aquela época de pedir o pai, vó? Tinha. Como foi? Tinha que casar rápido, não podia ficar esperando, não. Não é igual hoje em dia, não, vó. Qual que é a diferença do namoro antigamente e de hoje em dia, vó? Ah, antigamente era bem melhor. Porque aí você namorava uns tempos só e casava e pronto. Aí hoje não é assim, não, vó? Ah, hoje em dia eu tô vendo as coisas muito diferentes. Qual que é a diferença, vó? Não, não vou falar. Não vou falar. Gente, minha vó é aquariana, né? Nasceu no mês de fevereiro. Vó, há quantos anos a senhora tá? 76. 76 e cheia de vida. Vó, e aí a senhora foi e casou com o meu vô. E aí foi morar na cidade, né? Foi. Ah, vó, tem um pessoal aqui pedindo pra mandar, é porque tá passando, a história tá tão boa que eu tô... Ei, Dani de Oiá, sua benção, minhas irmãs falam muito de você pra mim. Quero muito lhe acompanhar mais. A benção, motumbá, Dani. E também entrou a Tainá, vó, tá pedindo aqui pra mandar um beijo pra elas, que ela tá com saudade. Tá lá na Bahia, Tainá. Eu mandei um beijo e uma benção pra ela. Que Deus abençoe ela onde ela estiver com os filhos dela. Sim, sim, tá com saudade. Falou, fala pra ela mandar um beijo. E a... A Luciana, que é minha irmã, Lulud, de Terreira, ela diz assim... Tô achando espetacular poder ouvir a avó Maria. Que sirva de exemplo pra acessibilizar e sensibilizar quem vive só de rede social e buscar nossas raízes, ouvir nossas mais velhas. A Tainá diz que tá com saudade. A Dani pede a sua benção também, vó. Eita, coisa boa. Vó, e aí a gente já entra na sua fase mais adulta. A senhora foi morar na cidade. Como que foi? A senhora via aquela cidade e uma mulher da roça, do campo, que andava a cavalo. Aê, mas eu tive meus filhos, cresceu todo mundo. Não, peraí, vó, peraí. A senhora acelerou. Peraí, minha vozinha. Aí a senhora casou. Aí já veio o primeiro. Quem foi o primeiro filho? Foi a Sandra. E aí depois? O Luiz. Depois veio o Rodrigo. Depois veio a Ligami. E o Caçulinha. Veio o Sil, Caçula. Isso, e aí os partos foi como? Vó. Uai, dois, quatro partos foi normal. Aí o último parto foi Cazeriana. Tá, e aí agora a gente vai entrar num tema da live também, né? Que lá eu te apresentei como sobrinha-neta da Rainha Benedita Gonçalves, né? Que fez os seus quatro partos. Quem foi essa mulher na sua vida? Não chora não, vó. Ela foi uma tia, uma mãe. Foi uma tia, uma mãe, que eu acompanhava ela por tudo quanto é lugar que ela ia. Pra cidade que ela ia fazer as festas da Rainha do Rosário, que ela era a Rainha do Rosário. A ideia que eu ia com ela, só eu que ia com ela, porque ela gostava demais de mim. Eu tinha ela com uma mãe, com uma tia, que era muito boa, pra todo mundo. Uma referência em Araguari, né? Hoje o Centro Cultural de Referência Negra recebe o nome dela. É, mas ela foi a Rainha do Rosário e ela era dona de um centro. De umbanda, né? É, de umbanda. Ela era dona de um centro de umbanda. E os padres nunca importou dela ser de umbanda. Sempre levava ela nas festas, que ela era a Rainha do Rosário. Vó, mas como que ela começou com isso? A senhora lembra? Como que ela começou a ir pros congados, pro terreiro? Ela foi convidada. E ela era, além de ela ser do centro de umbanda, ela era, tinha uma religião lá de Maria, na igreja, ela era a religião de Maria. Aí o padre chamou ela pra ser a Rainha do Rosário. Aí ela foi ser a Rainha do Rosário. Ficou muitos anos a Rainha do Rosário. O povo tocava na casa dela, os congos todinhos vinha. Ela fazia o pão pra dar pros tocadores. E era muita gente. Ela era uma mulher muito especial, né, vó? Muita pra todo mundo. Diferenciada, né? Era, pra todo mundo. E aí o que a senhora mais aprendeu com ela, vó? Vó, é que eu aprendi ser uma mulher muito direita, igual ela foi, muito honesta, muito religiosa. Aí eu aprendi com ela, porque ela é essa pessoa. Muito boa. Vó, e aí ela era uma grande, né, Tia Dita, era uma referência na nossa cidade, pro congado, né, Essa Manifestação Cultural de Minas Gerais. E é uma referência ímpar, assim, que deixa saudade pra todo mundo. Mas ela também era benzedeira, parteira, né? E a senhora aprendeu os benzição também? Não, não aprendi, não. Mas é um monte de gente que a senhora viu, já levou, né? Ela tinha a arte de benzer, né? Tinha. Qual o caso mais estranho que a senhora levou pra benzer, que a senhora já viu? A coisa mais estranha que levou lá? Como assim? Tipo assim, tem gente que é picada por cobra, outro é cobreiro. A gente que vai lá pra benzer o quê? A coisa que a senhora mais viu, assim, diferente. Ela ia pra cortar o medo, pra poder a pessoa andar. Cortar o medo pra pessoa andar? É, tinha que cortar pra poder a pessoa andar. Senão não andava as criancinhas. E ia por causa de molalhado, quebrante. Isso tudo. Lá era lotado de gente. Lotado, eu lembro de criança. E eu lembro, ó, que na época eu comia carne, né? A senhora sabe que eu não como carne já há mais de 10 anos. E que isso gerou um estranhamento pra nossa família. Porque nossa família é muito carnívora, né, vó? E aí, sempre come carne. Eu lembro do padrinho Silvio, que gosta de comer uma carne até sem fritar direito, né? A carne mal passada. A carne mal passada. Come a carne e tudo. Então, assim, eu lembro que tinha o suco de caju, né? As festas do congado. Suco de caju, os cachorros quentes, né? No pão. Pão, 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 pão. Carne moída. Carne moída. E nós tudo comia, né, vó? É. E aí, vó, a senhora foi e ficou casada por quanto tempo? 20 anos. Aí teve aquelas coisas que acontecem de homem, de machismo, de tudo isso. Né? É. E foi-se embora. Essa parte, né, pula, né, vó? Pula, pula. Essa aí não quer lembrar mais, não. Não quer nem lembrar essas coisas ruins, mas que te fez mais forte, né? Lembrar o que eu passei tão bom. Ficou passeada demais, né? Que coisa boa. Aí passou isso. Aí separou. Aí a senhora falou, agora eu vou viver minha vida. Né? Deixa o homem pra lá. Se quer se rabichar pra lá, vai embora. E aí a senhora foi viver com seus cinco filhos. E aí a senhora começou uma nova vida, né? De mulher, uma mulher que sai. Me conta aí, como que foi essa parte? Quando a senhora começou... Eu fui com meus colegas, nós foi dançar, foi pros forrós. Fui viajar, porque eu conheço muitos lugares. Muitos lugares mesmo, muitas praias. Vó, eu acho que eu tenho esse lado meu de viajadeira. É da senhora, só pode. Porque a senhora já viajou, não é? Ela olha pra mim e fala assim, essa menina viaja. Eu liguei com a minha avó ontem e falei assim, Vó, tô no México, não foi, vó? Foi, eu dancei com você. A senhora, minha filha, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aí? Meia pandemia, esse negócio de quarentena. Não, Juliana, você é doida demais. Aí a senhora passou um tempo, não, mas tira umas fotos. E aí eu, não, vó, tô brincando. Eu tô aqui em Natal. Vó, então me diz essa paixão aí por viajar. A senhora ficou lá envolvida com o pessoal da igreja, né? De São Judas, tá, deu? Foi, foi. E aí a senhora levava a gente muito pros terços, eu e meu irmão. É verdade, é. E aí nós foi criada assim na igreja, né? Fui coroinha, fiz ali tudo. Mas sempre o pezinho lá na Umbanda. Que a gente não pode deixar de falar que a Tia Dita deixou essa herança aí pro seu filho, o caçula, né? O padrinho Silvio. É. E hoje tem o Centro Espírita Xangô, né? Caô, Cabecilho. Então, hoje ele gerencia esse centro e que já tá há muitos anos, né, vó? Que faz muita caridade, né? Tem muitos anos, faz muita caridade. Demais mesmo. Ele forma cesta, dá pros pobres. Faz muita caridade. E a senhora gosta, vó, de ver que continuou na família, assim? Essa coisa da Umbanda? A senhora gosta. Ele gosta, ele é bom. Continua no sangue, né? É, continua no sangue dele. E a senhora sempre que precisa vai buscar essa cura lá também, né, vó? Vou. E a senhora é muito católica também, né? Então, sempre tá na igreja. Eu sou católica. Mas eu vou lá no centro deles. Ótimo, porque tá tudo misturado mesmo. É assim, né? Então, é isso mesmo. E aí a senhora foi, vó, e começou ali a ficar junto com os padres. Viaja pra lá, com viaja de igreja. E eu lembro que nós viajávamos, na época eu era adolescente, e eu já queria namorar. Era diferente, né, da sua época. Eu queria já paquerar, pegar no braço da minha prima, da Rafaela, nós vamos pra igreja. E aí tinha essas paqueres, parará, e a senhora ficava de olho, né, vó? Pra não ter nada, né? É. Vó, Sarah, lembra uma vez que eu namorei um vizinho? Aí eu tava em cima do muro, mas namoro era olhar, ficar conversando, né? Ficar conversando, queria um beijinho na boca, mas demorava. Aí a senhora pegou, me chegou no rei, né? Na hora que viu. Vai que a gente trabalha. E o meu irmão dedurando, dedurando, né, vó? Nossa, eu sempre fico muito atenta pra proteger a gente também, né, vó? Verdade. E aí, vó, eu lembro de ir nos terços com a senhora, e aí nos terços, né, a gente... É São João, essa época agora é a época de levantar santo, né, vó? É a época de dançar quadrilha, que eu adorava dançar quadrilha. É a época de dançar quadrilha. É a época de Deus. Muito bom. Agora nós não estamos podendo nem ir no terço, né? Não, de jeito nenhum. E aí, vó, essa época me marcou muito a minha memória. Eu fiquei assim, às vezes eu não queria, mas minha mãe trabalhava, deixava a gente com a senhora, a senhora criou a gente também. Então a gente ia nos terços. E aprende a Maria, creio em Deus Pai, tudo tipo de reza, aprende, aprende. Aí a senhora tinha a época das rosas, né? Aí, vó, eu lembro que uma vez ele tava lá e passou a rosa pra mim. E eu, a ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. E eu comecei a rir. E aí depois passava a rosa de novo. Jorge, você lembra disso? E aí eu comecei a rir. A senhora me dava uns beliscão, para de rir. A casa lotada. E aí eu começava a rezar de novo. A ave Maria. E eu entrei numa disparada de rir. E eu ri até. E a senhora lembra disso, vó, que eu dei uma crise de riso? Lembro, lembro. Que eu comecei a rir porque eu não consegui passar essa rosa. E a senhora ficou com vergonha. Meu Deus, o que aconteceu com a sua minha neta? Que ela tá rindo desse jeito. Nem eu sei, vó. Nem eu sei. Mas eu sei que era bom demais. Principalmente a comida. Né, vó? É. Qual a comida que a senhora mais gosta? Aí, da época de São João. Do texto. Ah, o quentão é dos biscoitos, pão de queijo. O leite queimado. Muito gostoso. Quentão. Ai, o quentão. Sempre quis tomar quentão. Só depois de véia. Nunca era possível. Gente, quentão. Vó, fala aí a receita do quentão. Porque o mano é pelado. Tanto que é gostoso, né? Ah, o mano é pelado. Esse aí eu tenho saudade. Vó, o quentão, como é pro povo aqui, ó? Tá perguntando. O que que é o quentão? O quentão é você pegar e frever a folha de canela. Deixar frever bastante. E você põe um litepinho em um balde de água. Que tá frevido com o que você quiser pôr, né? Gengibro. O que você quiser pôr. Você põe gingibro. Põe aço de canela. Põe cravo. E põe a pinho do jeito que você quiser. Tanto que você quiser. Mas ela é mais forte. É mais gostosa. Vó, e a senhora bebe? Até hoje, um pouquinho, né? Só gosta de um vinho, né? Ah, eu adoro um vinho. Adoro um vinho. Mãe, eu lembro esses tempos, quando eu tava grávida. Que eu fui pra ir. Não sei se ela tá escutando. E aí minha avó. Não, vou beber só um aqui. De repente ela... Ela... Ah, foi aqui. Foi aqui em Natal. Não foi nem quando eu tava grávida. A senhora veio pra cá. Eu levei vocês ali pra nós almoçar. A senhora bebeu uma cachaçinha. De repente. Uma pinga. E depois foi a segunda. E a senhora tava. Ah, vamos lá pra Salvador. Porque é perto daqui. Eu quero ir pra Salvador de morrer. Eu vou. A senhora tá bem. Eu tô bem demais, gente. Vou chamar o Felipe pra nós ir pro Salvador, Lilian. Vou chamar o Felipe. Pois é. Eu lembro disso. Bom, mas a relação com a bebida nunca foi boa, né? Na família, né? Não, não, não. Por quê? Por quê? Porque... Traz muito desavença, né, Juliana? Uhum. A bebida traz muito desavença. Eu não gosto. Gosto do vizinho, mas ele é só um pouquinho. É. Nossa família tem que tomar cuidado mesmo com a bebida, né? Tá no sangue, assim. Porque é boa. É boa, né, vó? Mas tem que tomar cuidado. O negócio é bom, mas vicia, né? Pois é. Ô, vó, me fala aí a receita da que a gente tá falando de comida. A senhora é uma cozinheira de mão cheia. Quem come o pão de queijo da Dona Maria não esquece jamais. A senhora aprendeu a cozinhar com a vida, foi? Ou alguém assim, a senhora lembra? Uai, aprendi a cozinhar, aprendi a cozinhar também a manhã na roça. Lá nós fazia os pão de queijo, fazia os biscoitos. Fazia os manetelos. Olha quem entrou. Olha quem entrou pra te ver, vó. Quem? Quem? Olha a Itália. Sua irmã. A Maria de Luz? É, tá aqui se assistindo. Então tá bom, mãe. E aí, fala do pão de queijo. Como é? E das comidas? O pão de queijo, a receita minha do pão de queijo, pra ficar gostoso mesmo, é quatro copos de polvilho, um copo de leite, um copo de água e um copo quase sem cheno de óleo e duas colheres de margarina e nove ovos. Vó, a senhora sabe isso tudo de cor? Peraí que eu vou contar. Quatro copos de polvilho, o que mais? Um copo de água, um copo de leite e um copo de óleo com dois dedos pra poder encher. E um copo de óleo? É, mas não pode encher não, senão fica ruim. E nove ovos e duas colheres de margarina. Aí o queijo você põe à vontade, do jeito que você quiser. Porque se pôr o queijo demais, ele não cresce. E aí, o que faz depois? Aí você amassa ele, bem amassado. Escarga ele, deixa esfriar, que é estranho. Aí a hora que esfriar, você pega o raguzó, amassa e põe o queijo. Você enrola e põe assado. Vó, mas o que a senhora me disse, um segredo que a gente vai falar aqui, é o seu fogão à lenha, né? Fogão de lenha. É o segredo, né? É a Bisa, Iuna. A Bisa tá fazendo live agora. É. Vem aqui, mamãe. E aí, o segredo do pão de queijo é esse, vó? O fogão de leite ou não? É no fogão de lenha, que fica bom. O pão de queijo. Peraí, vó. Ela tá voltando aqui, ela foi pegando presente pra você. Agora a mãe vai terminar de falar com a Bisa, tá? Vou pegar um negócio pra você. Feita aqui no meu pão. Vó, e aí as comidas, o que mais a senhora gosta de cozinhar? Ai, eu adoro fazer um frango queipira no fogão de lenha com a panela de ferro, um arroz, um angu, quiabo. Mita mineira, gente, ó. Quiabo e uma grioba. Ai, que delícia. Muito gostoso. Olha, Fernanda anotou aqui pra gente a receita, é isso mesmo, Fê. E aí, quem não tem o fogão de lenha, vai aí fazendo o fogão e vai dar certo, né? Vai, sai no fogão a gás ou no eletro. E dá certo, né, vó? Dá certo. Vó, e agora me fala assim da sua viagem. Qual lugar a senhora já conheceu? Ai, Juliana, já... É, conheci em Porto Seguro, não tem mais lugar de em Porto Seguro, porque eu conheço tudo lá em Porto Seguro. Conheço em Camburu, Patucunterado, Berto Carreiro. E conheço... Caldas Novas eu não gosto nem de ir mais, que eu já enjoei. Nós já foi muito, né, vó? Cresci em Caldas Novas. É, em Porto Seguro também eu não gosto de ir, que eu já enjoei de lá também. Nossa! E São Bojentos da Lapa, lá eu já fui umas dez vezes. Olha o lugar bom. Lá é bom. Fui passear lá muitas vezes. Eu já fui em muitos lugares, muitos lugares. É muitos, né, vó? A praia que eu mais adorei foi aí em Natal. Eu conheci praia muito bonita, praia boa mesmo. Achei muito bom as praias aí. Paraguai, senhora, já foi, né, vó? Aonde? Paraguai. Nossa, Paraguai eu fui duas vezes. Na Argentina. Olha, gente. A Tia Luz tá faltando aqui, só falta a Itália. Tá falando pra senhora. É, só falta a Itália, mas acho que não dá pra ir, não. E a Fernanda tá falando pra senhora vir pra Natal, que vai te levar aqui pra rodar o Nordeste. Inteiro. Amor, você pôs eu pra rodar o Nordeste. Você pôs eu, vó. E nós fomos em muitos lugares. Fomos em muitos lugares por aqui, né, vó? Mas tem mais. Já todos os dias andando em qualquer lugar. Mas tem mais. Vó, e nessas viagens, a senhora tem muita história, né? Gente, aqui é muita história, né? Então, a gente tá resumindo. É muita. 70 e tantos anos, né? Mas tem uma história que eu lembro que a senhora me contava, ó. Que teve um homem que sentou do seu lado. E aí, na hora ali de sentar do lado da viagem, Começou meio querendo dormir do seu lado, encostando. A senhora sai daqui e o homem querendo arrumar coisa com a senhora. Eu vou arrumar a minha perna, eu vou ter um murro nele. Sai pra lá, senhora. Vai pra lá. Fiz tirar ele, perde o empombo e é perto de mim. Pois é. Vó, mas por quê? Esses homens... A senhora já recebeu muita cantada, né? Demais. Demais. Garota. De jeito importante. De jeito importante? Meu Deus. Nossa, vó. Mas me conta aí que a senhora entrou ali na Agapa, né? Que é a associação. Como é, vó? Eu entrei lá. Eu sou 24 anos sócio lá. Até hoje ainda vou. E na Uniapa. Só porque sou em doce. O que que é esse lugar, vó? Só que dança. Então, minha avó é dançarina. Eu aprendi a dançar. Todo mundo sabe que eu danço, né? Então, eu aprendi a estar no sangue. Porque é com a minha avó. E com os nossos antepassados, que também sempre dançou. Meu bisavô, tudo sanfonê, forrozeiro. E aí, minha avó me ensinou dicas. Teve uma vez que eu fui com ela. Eu fui com ela. Falei, vou ver. O que que é essa dança da minha avó? Chegou lá. Ela... Vai lá, Júlia. Ela me empurrando. Vai dançar com o homem. Tá te chamando. Vai lá. Não, minha filha. Volta aqui. Não é assim que dança, não. É assim. Não é parar, 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 parar. Então, tem a diferença da dança, né, avó? É. Tem muita diferença de dança. O forró é uma dança de dois. Mas tem que tomar muito tempo pra não pisar no pé, né? Como que é dançar forró? É simples? Só querer? É simples. É simples. Depende da pessoa querer. Mas depende do par, né, avó? O par também. Tem que ir pra frente. Vó, mas assim, é o homem que conduz ou é a mulher? A senhora já conduziu? Eu já conduziu muitos homens. Porque eles queriam que eu ensinasse a dançar. Uma música. Só que eles não sabiam, eles queriam que eu ensinasse. Aí eu comandava eles. Era bom demais. Gente jovem. Não era velho, não. Jovem. E teve alguma história, assim, que a senhora passou? Algum sufoco? Alguma cantada? Alguém assim? Eu não deixava. Eu não aceitava. Nunca deixou passar os limites, né? Sempre deu os limites, né? Toda vida fui respeitada. Submo respeitar e fui respeitada. Isso é importante, né, avó? Saber respeitar pra ser respeitado, né? É. Verdade. Vai, e hoje a gente tá finalizando aqui. E hoje a gente tá aqui nessa pandemia. O que a senhora tá achando dessa loucura toda? A senhora esperava uma... Parecendo uma revolução, né? Uma bomba. Isso, pra mim, eu tô achando muito difícil. Tá difícil demais. Que a gente não pode sair de casa, tem que ficar fechada. Eu não vou pra lá, não vou em casa de ninguém. Fico fechada dentro de casa. Não sei até quando. E Deus vai ver pra acabar com isso. E aí, é difícil porque a senhora é uma mulher da comunidade, né? A senhora relaciona com tudo, né? Eu tô com igreja, tô achando ruim, tô indo na igreja. O forró fechou. Fechou as igrejas. Ai, mas tá ruim. Mas aí, como a senhora tá fazendo pra manter a cabeça boa? O ori bom, vó? Não, eu faço as coisas na minha casa. Eu fico ali. Faço uma coisa, faz outra, é assim. Vai indo devagarzinho, né, vó? É. Aí, se Deus quiser, vai passar. Vai sim, vó. E assim, a senhora passou muita dificuldade, mas tem muita vontade de viver, né? O que faz a senhora ter vontade de viver? O que a senhora mais gosta na vida? Ah? O que a senhora mais gosta na vida? Que faz ter vontade de viver? É viajar, né, Juliana? É viajar. Você distrai, você tem muita amizade. Aí as amizades ficam doidas com você. Nossa, Marigão, nós saímos de novo. É viajar. É viajar. Viajar. O forró, dançar, né? É, ir pra igreja. Comer. Vó, e vem comigo Comer Fazer live agora Vó, e me conta aqui Dos seus filhos, quem foi o mais custoso? Tem mais história pra contar Não, eles não foram tão custosos Meus filhos, não Mas não teve um se mais saídinho, não? Ninguém? Não, não foi custoso, não Ninguém foi custoso Eu tô querendo te colocar a berlinda, hein, Vó Mas quem que foi o mais santinho? O mais santinha? Vai, o mais santinho é o Silvio Ou a Mariana? Ai, meu Deus Então você tá querendo dizer que os outros É mais atentado? Não, eles não é atentado Eles não estavam trabalhando na escola Agora os outros davam trabalho na escola Esse não me deu trabalho na escola Então o Silvinho e a Elianinha É os mais santinhos É, que eles não me dão trabalho na escola Sim E os netos, Vó? E os netos, Vó? Quem que é? Quem que é? Os mais santinhos? Não, eu nunca fui santa Gente, todo mundo sabe disso E nunca assumi essa posição de santa, não Dei muito trabalho, né, Vó? Apanhei muito Apanhei de vara Que mais que eu apanhei, Vó? De currião Muita coisa, né? Apanhou Mas a senhora me ama, né? Eu amo meus netos todinhos Tem 10 netos Eu amo meus 10 netos Não dá preferência pra nenhum Isso é lindo Todos amamos iguais, né, Vó? É E tem minhas três bisnetos também Eu amo elas Vó, e sabe o que eu acho bonito, não, senhora? A gente tá num momento político Olha o padrinho falando aqui Apanhou de chinelo Apanhei de mão de policial Que se chama Silvino Que era meu tio Apanhei muito Hein, Vó? A gente tá num momento político De muita coisa sendo revelada, né? Muito racismo, homofobia A senhora já passou por esses momentos Assim, por causa da sua cor de pele? Porque a senhora é uma preta cabocca, né? Muita índio Né? A sua bisavara índia, né? É A senhora já passou alguma coisa que a senhora se lembra? Por causa da cor da pele? Não Ninguém nunca fez isso Que a senhora se lembre, não, né, Vó? Porque a senhora sempre tem um coração muito bom Né? Não gosta de lembrar também Nem querer falar muito disso, né? Que eu sei como a senhora é Mas uma coisa que eu acho bonito É que a senhora tem uma capacidade de perdoar muito boa Né? E a senhora tem também uma capacidade de se renovar Então hoje em dia a senhora não tá nem aí, né? Se homem quer namorar com homem Mulher com mulher A senhora é amigo de todo mundo, né, Vó? De todo mundo Não tô nem aí De todo mundo O que a senhora acha disso? Cada um tem que ser feliz, né, Vó? O que a senhora acha? É verdade Não pode implicar, não Tem que deixar Todo mundo merece amar, né, Vó? E ser amado, né? É verdade E nós conversamos muito disso, né, Vó? E eu, às vezes, sou... Eu era meio chata Porque eu tocava em assunto Que a senhora nem queria falar A senhora, não, Juliana Sai pra lá com esses assuntos E eu conversando Né, e aí, mas a gente ria muito E assim a gente vai trocando também Pra senhora aprender E eu aprender, né? Ei, Vó, o que que é? Quem que é que tá falando? É porque eu tô dando cansaço já Ah, entendi Não, mas já tá terminando Então vamos terminar Então, assim, pra terminar Esse assunto também, né Que é um assunto também Político A senhora sempre teve Muita capacidade de perdoar Né, todo mundo A senhora acha que o perdão É a maior virtude De volta do ser humano? Tem que perdoar Todo mundo tem que perdoar E ser perdoado Vó, e a senhora É uma mulher que tem Muita fé na vida Qual que é o segredo Pra ter fé? Uai, todo mundo tem que ter Só a fé, Juliana Todo mundo tem que ter Só a fé Que é o caminho Você não vai parar De nenhum Isso mesmo Tem que ter fé Vó, eu preparei aqui A gente tem dois minutos Pra finalizar A gente tá finalizando Gente Que live mais gostosa E eu peguei uma letra aqui Do Milton Nascimento Um cantor Que ele fala assim Maria, Maria É um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher Que merece viver E amar como outra Qualquer do planeta Maria, Maria É o som É a cor O suor A dor De ser mais forte E lenta E a dor De ser mais forte E lenta De uma gente Que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter Força Raça Sempre Quem traz no corpo Mistura Quem traz no corpo Essa Maria Mistura A dor E a alegria É preciso Ter manha Ter graça Sonho Sempre Quem traz na pele Essa marca Estranha De ter Fé na vida Maria Maria É um dom É você É essa Maria Lindo, né Vó? É que a gente Aprende muito A ter essa Maria Olha, está finalizando Quer falar alguma coisa? Não, quero Só Uma boa noite Para todo mundo E é uma benção Para todo mundo Deus abençoe Vocês Te amo, vó Obrigada por me ensinar Tanto E por estar aqui Me ensinando mais uma vez Aqui vai finalizar já Então vamos acabar Beijo, vó Te amo Também te amo Tchau